B&G lança um sedã híbrido, super completo, que com absoluta certeza pode tomar o reinado do Toyota Corolla aqui no Brasil. Isso porque o carro tem autonomia bem maior que um Toyota Corolla, é muito mais completo, o tamanho é bem semelhante, agora o preço, sim, o preço pode ser muito mais barato, e isso deixou a Toyota bem preocupada. Antes de iniciar esse vídeo, amigo, eu peço para vocês, amassa o like aí, que é importante para nós, caiu de paraquedas aqui e não está inscrito, se inscreva aqui embaixo para receber o conteúdo novo que a gente coloca todos os dias aqui. Me conta de onde você assistiu o vídeo, fica até o final que você não vai se arrepender. É bem legal esse vídeo. B&G pode encerrar o reinado absoluto do Toyota Corolla no Brasil. Isso porque ela está para lançar um sedã médio, que é um pouco mais completo que o Corolla, com um desempenho melhor, né, e com preço mais assensível, sabe? A fabricante chinesa, campeã de vendas no segmento de elétrico, pode colocar em risco a soberania da Toyota, justamente com o Toyota Corolla, né, o sedã médio híbrido mais emplacado do Brasil, em 2023. Isso porque B&G tem planos de lançar esse modelo, que com absoluta certeza tem força suficiente para encerrar o reinado do Toyota Corolla. O nome desse carro é bem interessante, gente. É o B&G King. Ele será o segundo sedã da marca lançada em mercado nacional, né, bem ao lado do esportivo B&G Seau, né, para quem não conhece, né, o Seau é um sedã bem interessante da B&G também. Mas o B&G King é um carro que promete, sim, tomar o reinado do Corolla. Por quê? Vou contar para vocês a medida do carro, hein? Fica até o final que você vai gostar de conhecer. O carro que tem 4,780 m de comprimento, 1,850 m de largura, 1,490 m de altura e 2,710 m entre-eixos. Bastante semelhante às medidas do Toyota Corolla. Com visual moderno e todas as linhas, ele vem com faixa de LED acima dos faróis, que lembra bastante o B&G Dolphin. Por dentro, o destaque fica em uma tela multimídia giratória de 15,6 polegadas. O cluster digital de 8,8, além do acabamento macio ao toque. Apesar de todos os atrativos, o grande diferencial do modelo é a sua motorização de lançamento, que ainda não foi confirmada totalmente, mas ele deverá ser equipado com um motor 1.5 DMI híbrido com 110 cv de potência, 13,8 kg de torque. Já o propulsor elétrico gera 179 cv de potência e 33 kg de torque. O conjunto de baterias de 18,3 kW fabricado pela própria BID permite que o King alcance até 100 km de autonomia no modo elétrico. Só aí ele já engoliu o Toyota Corolla, que consegue andar no máximo 40 km no modo elétrico. Ele permite também, gente, que este veículo possa chegar a fazer um consumo esplêndido de 26,3 km por litro de gasolina. Com absoluta certeza, o carro é muito econômico, é um carro interessantíssimo, um carro que está, sim, batendo de frente com o Toyota Corolla, que o Toyota Corolla hoje consegue fazer 19,8 com 1 litro de combustível. Este carro da BID fazendo quase 27 e mais completo e com preço mais acessível, né? Que a promessa é que ele venha com preço abaixo do Toyota Corolla. Garantia de 8 anos da bateria, garantia de 5 anos do carro, tudo isso aí, juntando no montante, com absoluta certeza vai dar trabalho para a Toyota segurar esse carro, né? BID King é novidade, mas é um carro que, sim, deixou os japoneses preocupados. Se você ficou no vídeo até agora, se você gostou, eu vou pedir para você, amigo, amassa o like aí, que é importante para nós. Caiu de paraquedas no vídeo, mas não está escrito? Se inscreva aqui embaixo para receber o conteúdo novo que a gente põe todos os dias. Amigão, descendo na descrição do vídeo, você vai conhecer minhas lojas virtuais na Amazon e na Shopping. Clicando na lupa, você vai encontrar qualquer coisa que você queira. Pode ter certeza.